Música 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 Vai joga! Pega aqui o pai, dropei, dropei Só ganhando a cura, tá o pai Tirado do lado, tirado do lado rapaziada Me ajuda a buildar, vem o pai, tem que tampar os lados E sim? Eu trabalho na boca, derrumbei Matei um o pai, não, não Não, tem como segurar ainda Tá, 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 tá Ganha, ganha, ganha Agora você ganha Eu sei ganha, vai, só fica quieto Vai pra trás, a gente consegue se matar Tá, tá, tá Vé que fez a limpa, nice Vamos! Confira em mim Confira no que eu falo Vocês tem que ouvir eu Tenho muita noção, peguei pro Felipe Persa Só vamo Tem 2 no Raya, 2v2, 2v2, 2v2 2v2 Master é muito bom, Master é muito bom Vai, tô segurando Master Tá com Master Nice Master Morri, vai finalizar Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou bom Eu sou bom Não dá, não dá, não dá Zero bala de R Eu trolei, velho Nice Filha na puta Let's fucking go, velho Nice Chorei Morri, morri Black, chega aí, Black Aqui em cima, aqui em cima Aqui em cima, mole é acima Nice Chorei, chorei, bateu, bateu Black, fica vivo Black Choga aí, Black Choga aí, Black Não, ele não tem nada E não tem nada Vai tomar no cu Que porra é essa Não para Não vou deixar Não vou deixar Matei Pressão, 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 pressão Não para Eu tô com um de vida Let's fuck go 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 Vai tomar no cu Pó Let's fuck go